Saí e estuda aqui na moral Pra minha mente não ser mais algo trivial Eu penso no todo, é tridimensional Seu pensamento é só unidimensional Sou tipo a Lucy, uso 100% do cérebro Tá ligado e hoje cê não tira o meu mérito Feita do ritmo e poesia Que adianta o ritmo se cê só manda porcaria Não é porcaria, aqui no proceder A questão é você, inteligência pra absorver O que eu quero passar aqui é uma visão Não é contraditória, não é ilusão Você tá ligado, quem diria? Nem querer adiar com a minha cara Apagando de etimologia É o que vou mandando, já vou é demonstrando O Guk na batalha é menor que tá de chavano Tá de chavano, mas você nos traz o pi Ilusão é falar que cê é MC Porque você não é, isso é ilusório Cê tá ligado, eu preparo até o seu velório Cê faz o meu velório, meu mano, olha quem diria Te dou um pau depois, eu ressurjo, é da cinza Cê tá ligado, bagulho ou cê é uma fraude Cê tem tacar rima, te malte aqui, é nesse round Me mata no round, agora eu vou falar Renasce da cinza que os meus mano vai fumar Tipo um filme, eu me parto de viagem Você tá de viagem, cê não tem a porcentagem Não é porcentagem, cê não é inteligente Não precisa fumar pra absorver as ideias da minha mente Você tá ligado, bagulho ou aqui é mó fita A minha transparência de rima aqui é lírica O louco terminou, começa a menor, volta Pode falar, DJ Tô demorando, vamos chegar Demonstrando sagacidade, habilidade Aqui tem um gig, cê não tem notoriedade Você tá ligado, meu mano é sem demora Pique-pique, eu sou pesado, ainda por cima entro pra história Você tá ligado, meu parceiro, cê te digo Eu entro pra história, madame MC que não tem um nível Cê tá ligado, mostrando a transparência Você não tem um nível, nem um bingo de essência Um bingo de essência, não é sem a frequência Vai vendo o que é que agora demonstra uma inteligência Fala do bingo aqui, parceiro, na moral Que o meu talento é big, mas você que é o small É pequeno, entende aqui o trocadilho Moleque é se cavando, ele toca até o estilho Porque cê tá ligado, moleque vai além Se você falar de dílio, claro que eu vou ser o trem Você é o trem, meu mano, olha que engraçado Bateu de frente com o menor, acabou descarrilhado Ei, cê tá ligado, na improvisação Meu rap é um carvão pesado aí no seu vagão No meu vagão, mas você não tem o peso Agora, meu chapa, aqui você vai sair surpreso Cê tá ligado, mano, que você é um escroto Falei de trem, porque hoje eu vou transportar seu corpo Não demorou, o bagulho é até incrível Eu vou sair surpreso, achava que você ia ser mais difícil Pena que não foi, bagulho é só pipoco Te mando punchline, pique juntar cachorro morto Cachorro morso, mas agora eu falo aqui Que adianta o pipoco, sua bala é de sextil Cê tá ligado, parça, para de me odiocridade É a batalha que defina, que é a dificuldade Caralho, mano Cês ouviram, hein Rapaziada, lembrando a paradinha que eu falei Do cigarro, do baseadinho e tal Vai fumar, mano Aquela afastadinha e tal, depois volta Que daí todo mundo pode curtir o bagulho Sem precisar ficar, né Tapando o nariz, saindo de perto Saindo da roda, tá ligado Vai fumar, dá aquela licença e tal Pede uma licençazinha ali Ouve o bagulho e depois volta Usa o seu bagulho e depois volta Certo? Tudo nosso? Seguimos assim Cês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Barulho pro cu Barulho pro menor 1 a 0 menor Jurados em 3, 2, 1 Terceiro 2 a 1 Primeiro finalista menor Faz barulho pra batalha